Música Oi pessoal, eu sou a Gabi do Bar da Gabi, tá? Somos uma casa especializada em drinks mineiros e hoje eu vou dar uma super dica para fazer um gin tônica com toque bem eminerado, bem white. Música Bom, primeira coisa, copo com gelo, tá? Tem gente que fala assim, nossa, mas tem muito gelo. É importante ter muito gelo, porque quanto menos gelo você coloca no copo, mais quente vai ficar a sua bebida, mais rápido o gelo vai derreter, mais rápido o drink vai ficar aguado. Então, primeira coisa, copo cheio de gelo, segunda coisa, o gin, tá? 50 ml de gin. Aqui a gente tem 25 ml de suco de limão. Dou uma mexidinha para dar uma gelada já nisso. Isso aqui é uma colher longa para bar, gente, super fácil de achar, tá? Ela ajuda bastante. Fui ali pegar uma tônica na geladeira, porque também é importante a tônica estar gelada. Quanto mais gelada ela estiver, mais devagar vai derreter o gelo. Então a gente completa esse copo com a tônica geladinha. Dá mais uma mexidinha de leve. Agora que está o toque bem mineiro, tá? Que eu gosto demais do mel, tá? Eu gosto de colocar ele por cima e na metade da borda. Que aí a pessoa pode escolher se ela quer tomar na parte com mel ou não. No final, eu coloco dois paizinhos de canela. E a dica preciosa é dar uma leve queimadinha nas pontas para subir aquele aroma que vai fazer toda a diferença no final. Tá aí, um limãozinho para decorar. Tá pronta a gin tônica de canela e mel. Tá pronta a gin tônica de canela e mel. Tá pronta a gin tônica de canela e mel. Não, 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 não. Não, 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 não.